Deus nos protege, mas também nos capacita. A palavra de Deus ao nosso coração hoje irá nos mostrar que Jesus é a medida certa do amor de Deus para nós. Amém? E se hoje você acredita que Deus somente nos consola nos momentos difíceis, é preciso entender que muito mais do que isso, Ele nos treina para as batalhas da vida. Na nossa caminhada haverá dias bons e dias ruins e não tem como fugir disso. E isso acontece não porque Deus não nos ama, mas justamente por Ele nos amar que Ele nos prepara para o momento que esse dia difícil chegar. A luta é nossa, não podemos abandonar a nossa cruz. A primeira leitura nos diz na carta de São Paulo aos Efésios Por isso, receba a palavra que Deus traz ao nosso coração hoje com a certeza que Ele nos ama e por nos amar nos prepara para tudo que se levanta diante de nós. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus Tu deves ir embora daqui porque Herodes quer te matar. Jesus disse e de dizer a essa raposa Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã E no terceiro dia terminarei o meu trabalho Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã Porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém Jerusalém, Jerusalém Tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados Quantas vezes eu quis reunir teus filhos Como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas Mas tu não quiseste Eis que vossa casa ficará abandonada Eu vos digo, não me vereis mais Até que chegue o tempo em que vós mesmos direis Bendito aquele que vem em nome do Senhor Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Filho e filha Não tenhas medo de enfrentar as batalhas da sua vida Desde que você esteja preparado Porque nesses casos não é possível ter improviso O treino, ele é pesado Exige dedicação, renúncia, comprometimento Para quando precisarmos sair debaixo das asas da galinha Consigamos suportar Consigamos nos manter de pé Não pense que Deus não está ao seu lado Nos momentos difíceis da sua vida Porém, ele está ao seu lado Para lhe orientar e te mostrar o caminho Mas somos nós, fortalecidos e capacitados Pela escola de Deus Que devemos nos submeter a essa luta Jesus foi o maior exemplo disso Ele teve que deixar a proteção de Deus Para enfrentar a sua luta, a sua cruz Por amor a mim e por amor a você E com isso, ele nos mostra que é possível passar pela dor Ancorado pelo amor de Deus Filho e filha Se nos doamos ao outro e não nos custa nada Se não nos tira da nossa zona de conforto Não é amor Ora comigo Senhor, capacita-nos Para que quando o dia difícil chegar Estejamos preparados Cremos que é amor bem presente na angústia Nós precisamos enfrentar os nossos momentos difíceis Com coragem E essa coragem somente Vós pode nos oferecer Que não saiamos debaixo das suas asas Ó Deus Antes do momento certo Porque se for assim Pereceremos Como a sua palavra nos exorta Revestir, portanto, a armadura de Deus Afim de que no dia mau possais resistir E permanecer firmes em tudo E é essa armadura que queremos, Senhor Queremos usar para quando o dia da luta chegar Ou se ela já chegou Ela possa nos blindar De todo o mal Em nome do Senhor Jesus Amados de Deus Jesus é a medida certa Que Deus nos presenteou Felizes são os que não o rejeitam Compartilhe essa palavra Faça parte da obra do Senhor Obrigada pela sua presença aqui Que a paz de Jesus e o amor de Maria Esteja sempre contigo Até o nosso próximo encontro Se o Senhor assim permitir Que Deus te abençoe Amado 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 Se inscreva no canal